Salve família do meu canal, hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês aí que eu vou tá testando minha XJ6 na pista, certo? Vou tá dando um passeio aí, entendeu? Segue o vídeo até o final pra vocês aí não perder aí como que é uma XJ6 na pista, galera Quem queira comprar a moto, certo? Vai vendo o vídeo aí, deixa o like pra tá fortalecendo mais pra outras pessoas tá vendo, certo? Deixa um comentário aí o que você acha do vídeo Pra mim tá trazendo mais conteúdo pra vocês, então Então aí bora pro vídeo aí, galera, acompanha o vídeo aí, tá ligado? Tá dando uma acelerada aqui, galera, então pra vocês verem eu tô testando minha moto, certo? Fazendo um passeio aí também, aproveitando já o fim de semana aí, certo? E eu vou pro canal, se inscreve no canal Pra fazer mais de volta pra vocês aí E aí, eu tô com uma bicicleta, eu tô com uma bicicleta, né? Certo? Vai ver pra vocês aí E 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 aí XJ6 só o cano, hein, galera Essa moto só tá o cano Deixa o like aí, fica fazendo mais vídeo pra vocês, certo? Hoje eu tô fazendo um teste na minha XJ6 Na pista, galera Acompanha o vídeo aí pra vocês verem Como que é uma XJ6 A potência dela Porque ela é tão escolhida Eu tô fazendo aí um teste na pista, tá ligado? Não consigo falar muito, galera Porque eu não tenho o microfone Eu tenho que tá gritando aqui, certo? Mas eu tô fazendo um conteúdo pra vocês Espero que vocês Deixa o like Compartilha aí, tá ligado? Com um amigo que tem um sonho Que é uma XJ6 Qual é essa volta? Vai com um amigo aí E aí O XJ6 Não vai ficar também riqueza Se inscreva no canal e ative o sininho. Galera esse vídeo aqui vai ficar Toto hein galera Fazendo teste na minha moto aí tá ligado E fazendo um passeio junto aí Pra vocês verem aí a potência de uma moto 600 cilindrada Pra quem é novo no canal Se inscreve no canal E obrigado pelos 2.877 inscritos Tá ligado Esse vídeo aqui é top hein galera Tô trazendo esse vídeo pra vocês aí Espero que gostem do vídeo certo Eu já passei só o fã hein galera Eu não consigo falar muito galera Porque o som da moto é muito alto Tá no vento também Tá no vento também Tá no vento também Pra vocês verem a potência de uma 60 cilindrada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL